BELINHA! O que é isso? Será que é uma nova regra de conduta que bruxas não podem entrar na piscina? Eu vou entrar na piscina! Vamos olhar os meus pezinhos nessa piscininha! Vou tirar o meu chulé aqui dentro! Galerinha, eu acho que a Mileninha vem vindo para a piscina! Viu? Tô ouvindo a Mileninha subindo! Piscina! Aqui ela não vai me enxergar! Piscina! 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 Já sei! Eu vou fazer uma brincadeira com a Mileninha! Piscina! E é um! E é dois! O que é isso? É um sapo! Espera só um pouquinho! Eu não tenho medo de sapo! Vou usar o limpador de piscina! E vou tirar o sapo da água da piscina e vou jogar no mar! O que que a Mileninha tá fazendo? O que que a Mileninha tá fazendo? Certo! A Mileninha não tem medo de sapo! Mas agora eu vou colocar outro bicho na piscina! Piscina! Um crocodilo! O que que eu faço? 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 Agora a Mileninha vai sumir da piscina! E ela vai ser só minha! Sai! Sai crocodilo! Sai da minha piscina! Sai crocodilo! Sai crocodilo! Calma Beleninha! Eu vou dar um jeito nisso! Eu tenho um pouco de medo desse crocodilo! Mas eu não vou deixar ele estragar o meu dia de piscina! O que que será que essa maluca vai fazer? Mas agora vai! Esse crocodilo não vai atrapalhar meu dia! Ele é pesado! Ufa! Me livrei daquele crocodilo! Agora eu vou ir pra piscina! Eu não acredito! Essa Mileninha é muito corajosa! E agora? O que eu vou lançar dentro dessa piscina? Já sei! E é um! E é dois! E é três! Mas o que que é isso? Um tubarão? Ai, mas essa piscina tá maluca! Agora sim a Mileninha vai embora! E a piscina vai ser só minha! Tubarão! Sai da minha piscina! Sai da minha piscina! Sai, seu tubarão! Sai, seu tubarão! Sai, seu tubarão! Não acredito! Será que a Mileninha vai se livrar do tubarão também? Agora esse tubarão vai ver! Vem aqui, peixinho! Esse peixinho não é leve não! Sai da minha piscina! Sai da minha piscina! Uh! Essa menina é muito corajosa! Eu conheço essa risada! A dona bruxa! Eu tive uma ideia! Eu não quero mais entrar na piscina! Eu já cansei! Eu vou embora! O quê? A Mileninha foi embora É, a piscina sabia Eu sabia Era aquela bruxa Vou tomar o olho de piscina Mas bruxa, só vale os pés Bruxa não entra na água Bruxa é sujinha Tá saindo toda a minha sujeira Bem feito dona bruxa Isso é pra senhora parar de fazer maldade com as pessoas E vocês viram galerinha Por que bruxas não podem entrar na piscina Olha a cor dessa água Não faço mais maldade com a Mileninha Até a próxima vez, né?